Galera, seguinte, o que faz uma moeda valer muito dinheiro no comércio numismático? Muita gente me pergunta, Pablo, cara, tenho moeda antiga, muitas moedas antigas, mas eu não consigo vender minhas moedas, ok? Se você já acompanha meu canal há muito tempo, com certeza você já deve ter um norte, você já deve ter ciência dos fatores que são relevantes para a sua moeda ter algum valor. Gente, o primeiro fator sempre vai ser a tiragem. Muita gente tem moeda antiga em casa, muita gente guarda moeda antiga até hoje, que provavelmente são moedas com alta tiragem, são moedas com estado de conservação ruim, o que é o segundo critério mais importante, né gente? Primeiro é a tiragem e atrelado à tiragem nós temos o estado de conservação, ok? Uma ferramenta que eu sempre indico muito são os livros e catálogos de moeda. Não adianta você ter só as moedas antigas e não ter pelo menos nenhuma orientação de principalmente informações básicas que elas podem valer, beleza? No nosso vídeo de hoje, galera, a gente vai falar aqui de uma moeda que teve uma tiragem baixa, não tão baixa, né galera? Até porque sua tiragem em dados oficiais nem foram revelados, mas sim, é uma moeda que se tiver o segundo critério, que o estado de conservação pode valer muito, mas muito dinheiro, beleza? Hoje a gente vai conversar, ó, sobre essa belezinha aqui, ó, a famosa 200 reais império de 1882. Gente, se você tiver essa moeda aqui em Flor de Cunha, você tem pelo menos 15 mil reais no bolso. Quer saber sobre isso? Então, fica até o final do nosso vídeo, entenda as dicas que eu vou dar pra vocês e os critérios que essa belezinha aqui pode valer pra, pode ter pra valer muito dinheiro na numismática. Bora conversar. Olha só, meus amigos, meu nome é Pablo Leão e trago aqui todos os dias pra vocês conteúdos relacionados à numismática brasileira, né gente? A numária brasileira, nós falamos aqui de moedas, gente, de todos os tipos do Brasil, inclusive, gente, ó, ontem, no vídeo de ontem, acesse nossa playlist. Gente, acessa nossa playlist, no vídeo de ontem eu trouxe aqui um box aqui falando de umas moedas que eu recebi, viu galera? Olha, o vídeo tá muito top, tá bem legal, isso aqui é só uma amostra, viu gente? Essas duas belezinhas aqui é só uma amostra, viu gente? Moedas aí que vão pra coleção, se você tem moeda de prata, pode entrar em contato com o pai, que a gente faz esse negócio, beleza? O contato vai tá aí na descrição, somente moedas de prata do período colonial império. Gente, eu não compro moedas das Olimpíadas, eu não compro moedas do plano real, viu? Nem adianta entrar em contato, viu gente? Peço respeito aí a todos aí, mas é foco de coleção, viu gente? E hoje, a gente vai falar aqui de outro foco de coleção, porém de cubro-níquel, que é as moedas de 200 réis do Império do Brasil. As primeiras moedas de cubro-níquel a circularem no Brasil, viu família? Essas belezinhas aqui, ó. Hoje eu tô aqui, gente, com as moedas do primeiro tipo, beleza? Que são as moedas de fundo liso. Eu tô aqui com duas amostras, essa aqui de 82, beleza? Ó, fundo liso, viu gente? Com o brasão da coroa do Império, né gente? A data é muito importante nesse tipo de moeda, viu gente? A data fica aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, brasão do Império aqui e a data aqui abaixo. Beleza? E tô aqui também, gente, com essa belezinha aqui, ó. De 200 réis de 1.877, que tá muito bonita, né gente? São moedas irmãs, viu gente? São moedas irmãzinhas aí, porém com datas diferentes. Essa aqui é de 77, com todo o Brasil e perfeito, né gente? Essa moeda aqui, ela tá quase soberba, viu família? Tá quase soberba. Eu gosto muito de trazer vídeos aqui, trazer ela nos meus vídeos, né? E essa aqui, ela tá um MBC. BC pra MBC. Pode ver que tá apagadinha, né gente? Mas, vocês lembram do que eu falei no início do vídeo, gente? A moeda, gente, pra ter valor, ela tem que ter uma tiragem muito baixa. Essa aqui, gente, ó, 1.882, é moeda chave de coleção. É moeda com tiragem baixa, viu galera? Pablo, me mostra os valores dessa moeda aí, cara, que eu quero saber mesmo se essa moeda vale alguma coisa. Gente, bora lá pro Livro Bentes, que a gente vai ter uma conversa muito séria a partir de agora. Bora lá, galera. Olha só, meus amigos, já estamos aqui no nosso Livro Bentes. Galera, é o seguinte, eu fiz o vídeo, é, há um mês atrás, falando, abordando pra vocês sobre as principais moedas de R$ 100,00 e R$ 200,00 do período Império, fundo liso e fundo unhado. Acesse esse vídeo aí na nossa playlist, que vocês vão conhecer as principais datas, né? As datas mais raras, as datas que valem muito dinheiro na numismática, beleza? E uma delas, essa aqui, ó, R$ 200,00 de 1.882. Essa belezinha aqui que tá na minha mão. Olha só isso aqui, galera. R$ 200,00 de 1.882. Eu não vou tirar a câmera aqui do pedestal, viu, gente? O que eu acho, eu vou só tentar pegar foco aqui, pra melhorar aqui pra vocês. Beleza? Galera, deixa o like aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, viu? Ativa o sininho, beleza, que tá perfeito. Olha só isso aqui, meus amigos, R$ 200,00 de 1.82. Gente, essa moeda aqui é MBC. MBC, galera, ó. Sujinha, circulante, gasta, com risco, batida, R$ 80,00. Galera, olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo como o estado de conservação é um critério importante? Soberba, gente. Ela salta 10 vezes aqui, gente, o seu valor. R$ 800,00, família. Olha só isso aqui, gente. Flor de Cunha, o valor dela. R$ 2.000,00. E aí, galera? O estado de conservação é ou não é importante? Pra suas moedas. É muito importante, gente. Gente, Flor de Cunha é excepcional. Essa moeda aqui já tá valendo. R$ 6.000,00. É uma moeda certificada, viu, gente? Certificada aí na escala Shell. Galera, essa moeda aqui, com certeza, no nível Bento 8ª edição, eu acho que ela já vai vir valendo R$ 8.000,00. R$ 8.000,00 no mínimo. Beleza? Dependendo do grau aí, MS, que ela vier. Mas, com certeza, se ela tiver MSI 71, perdão, gente, MS 69 até 70, é moeda que vale aí quase R$ 15.000,00, R$ 14.000,00. Essa belezinha aqui, gente. Essa minha aqui, ela tá em MBC. É muito difícil encontrar essa moeda aqui em estado soberbo, gente. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu tenho 1kg dessas moedas aqui, mas essa data aqui de 82, infelizmente, eu não consegui encontrar nesse estado aqui de conservação. Beleza, meus amigos? Gente, eu acho que eu mereço o like, né, galera? Deixa o like aí, galera. Se você é novo aqui, curtiu esse tipo de conteúdo, seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso canal. Beleza? Pra quem não sabe, gente, no outro ano, as moedas comemorativas de R$ 1,00, serão com esse tipo de material aqui, beleza? As moedas aí de 200 anos de independência do Brasil. Tô muito curioso pra saber que moedas serão essas, né, gente? O tamanho, né, gente? E também os layouts, o tema que essas moedas vão ouvir. Beleza? Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.